Fala galera, beleza? Que fala? É o do Platafolio E bem galera, vocês vão gravar mais um vídeo, esse é o vídeo de batalha mortal do NU MKXL E bem galera, essa vez a batalha não tem pedido, foi eu que quis fazer Mas a gente vai fazer a batalha do Scorpion vs Sub-Zero, já que ninguém pediu essa batalha até hoje E eu me senti meio obrigatório a fazer ela, inclusive eu vou fazer uma outra que vai ser inverso Que vai ser Sub-Zero vs Scorpion pra não ter guerra de qual é a melhor, certo? Comenta aí embaixo qual que é o seu favorito, Scorpion ou Sub-Zero? Pra mim poder saber, pra saber se você é Team Scorpion, Team Foguinho ou Team Gelo, né? Se você era Lavagrel ou Sharkboy Então, bora lá ver quem que vai ganhar essa batalha, então, let's go Se você é novo, não deixa o like, inscreve-se no canal, se for inscrito, compartilha pra seus amigos pra dar aquele apoio E não esquece de pedir a batalha Ai, até a morte, let's go O bom do Scorpion é que é tudo mais fácil o poder dele, olha lá Por exemplo, isso aqui, saca só Pá, 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 pá Ué, não é não? Ih, errei Ih Peraí que eu... Peraí que eu errei o poder, mano É esse aqui, ó Você vem aqui, ó Pá, 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 pá Dá ali Eu sei que tem uma espadada Ih, errei, congelou eu já aqui, ó Tô jogando na dificuldade média, galera Desculpa pelo barulho do controle Mas é isso aí, mano Peraí É o de cima, né, que faz Ah, tá, é o de cima Dá a espadada aqui, ó Espadou Nossa, jurava que dava pra fazer o Ultimate com o meio do combo Mas não deu, não Esse jogo aqui não me permite essa proeza Tá ligado Então bora lá Tomou Nossa, não deu pra dar paulada nele Tá, o sub-arm me congelou Hum, defende Hum Tá, a batalha tá paulada Tá, tá encerrada aqui, não, não Opa Hum Caraca, meu ar tá crocante, hein Tá escutando o barulho do meu ar aqui Você é louco Hum Nossa Toma Ufa Quase perdi o primeiro round Mas beleza Primeiro levamos pra nossa casa Shirai Ryu versus Lee Quinn Uh Tomou escudada Puxa, puxa, puxa Hum Ô, que golpe que é esse? Que golpe que o sub-zero dá que eu nunca vi Esse golpe aí eu não sei fazer não Já que eu jogo de sub-zero Sub-zero, quer dizer Eu jogo bastante sub-zero Mas esse golpe aí eu não conheço Desconheço a A existência desse golpe, tá ligado Opa Bom dia, Zé Tome facada No bucho Eita, eita, eita Peraí Uh Me engordou no combo aqui, velho Me fala um negócio aí, rapaziada Vocês assistiram aquelas animações Na Warner Bros. de Mortal Kombat? Sim ou não? Cometa aí embaixo pra mim saber Bora lá Ih, não devo fazer fatality Ah, é bom que ele fica vivo Estou com dó de vocês fizeram Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se não gostou Já sabe, se inscreve no canal Desculpa por não ter fatality nesse vídeo Mas é isso Tamo junto Valeu, falou E Fui Novamente E Novamente Você vai sofrer Round 1 Fight E aí